Colo de Passo. Um designer, um artista plástico, um foteiro, músico, grande mundo também, mais um de um nove de 15, temos muitos, estamos a invitarmos o design do vídeo, mas são esses os criativos, são essas pessoas que fazem coisas em prol da comunidade e em prol daquilo que possa ser a nossa identidade como um meio, a nossa identidade, neste caso artística, como um meio. Estudaste na Escola Primária, na Moita, com a Rosa da Rosa, não é? Estudaste toda a subservidora na Artes Visuais, no Entrocamento, nessa altura ainda havia Artes Visuais no Entrocamento, neste dia que não sei. Há uns tempos atrás, o juiz teve um tipo de... E eu, no ano em que fui para Artes Visuais, foi o primeiro ano que houve no Entrocamento. Sim, foi a primeira turma, que aliás, fizeram aqui um bocado de divulgação nas escolas à volta, para saber quem estava interessado, para ver se havia pessoas para fazer uma turma de Artes Visuais, foi a primeira. Mas, de resto, tenho uma infância muito engraçada, não é? Porque isto... Nasceu no campo, não é? Eu nasci, vivi aqui, ali no Barco Santa Maria, e... O facto de haver espaço, é uma coisa fantástica, que eu acho que muitas crianças não têm a impressão do que é a região, do ter espaço. Quer dizer, tem aqui um parque, mas o parque é público. Nós tínhamos o mato. Ou longe de mim, ou longe de algum pai, hoje deixaram um miúdo ir para o mato, à noite, como nós íamos, e eu sou de um bairro que éramos 12 miúdos todos da mesma idade. Portanto, tínhamos essa vantagem, não era mais ou nem menos. Mas era fantástico, não é? E foi o meu primeiro grande... Tenho um orgulho enorme, não está aqui nenhum amigo meu de infância, eu podia falar mal deles, mas não. Eu não vou falar mal, porque realmente é um prazer enorme. Continuamos grandes amigos e continuamos com... Como é que eu vou dizer? Uma vida... Apesar de cada um ter seguido caminhos diferentes, continuamos a encontrar todos os anos, uma ou duas vezes, e todos temos uma vida normal. Eu diria normal, no sentido, não houve aqui nenhuma grande desgraça, não houve nenhum... Não há ninguém muito bom, não há ninguém muito mau, é tudo normal. E olhamos uns para os outros com um orgulho enorme. E um foi para tributar? Ainda não. Mas ainda também somos dois. Sim, eu não tenho propriamente... Tenho infância, não? Eu acho que não tem muito jeito ao desenho. Eu depois cheguei aqui à Escola da Euronquia e tenho uma ou duas professoras chatas que insistiam que eu desenhava bem. Não o chamo a desenhar bem e ainda hoje acho que eu sou um grande desenhador, não há aqui pessoas que desenham, que é uma maravilha. Mas é verdade, eu não sou uma pessoa que tenha um traço propriamente fluente, não, e desenho pouco atualmente, porque é muito apena. Mas... De anos gráficos, não é? Vou tendo alguns, mas, aliás, oferecem-me vários. No meu carro estão quatro ou cinco. Se tiverem dois desenhos em cada um, tenho muito bonito e pronto. Começo um e, pá, este é que é a vida. Agora é que vou começar. E depois faço outro desenho e depois pá. Mas... Mas realmente... Não é diário. É gráfico, não é diário. É gráfico, mas não é diário. Mas depois fui aqui com estas professoras e comecei a ter um prazer especial. E daí não era uma turista. Pronto. Cheguei lá no Nuno Mano e me lembro de uma situação engraçada com o professor Silvino, arquiteto do hidrocamelo, estarão aqui pessoas que me conhecem com certeza, ele foi uma professor no Nuno Mano. E ele perguntava à turma toda, não é de quem é que ir para artes visuais no décimo ano? Eu fui o único no teu braço. E ele disse-me, você é a única pessoa que eu nunca imaginava. Você é péssima. E saí do ar, quase a chegar, porque eu estava convencido que realmente era aquilo. E o meu professor estava a dizer aquilo. Hesitei um bocadinho, mas eu falei, não é o professor. Antes de mais tarde, vem-me contratar para fazer logo aquilo. Mas nunca lhe fiz. Não, 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 não. Mas... Mas foi a partir daí, pronto. Chegando ao entroncamento, lá está a turma da gente esquisita. Trabalhávamos muito em grupo e acabei por evoluir bastante. E depois o ir para o IAD foi uma lição de vida enorme. E acho que foi aí depois. Mas é o resto. Ao ouvir o Caillat falar, quer ao jornal público, quer a ser designer num jornal. É ouvir o designer que desenhou o filme. Percebi o que era o design. E são dois momentos, na mesma tarde, aquelas em que vai uma turma toda, visitantes tudo. Porque alguém quer saber a verdade daquilo. Mas aquilo despertou uma atenção em mim que eu... Não, realmente é isto que eu quero fazer. Então, o Caillat, porque é encantado. E quem já teve a oportunidade de ouvir o Henri Caillat. É... Quem me deram ainda. Vocês estavam aqui encantados, óbvio. O Caillat realmente é fantástico. Porque o design tem sempre uma história incrível. E eu ouvi-lo a falar de design. Sem falar de design. Eu ouvi-lo a falar do que era de paginar um jornal. Ou fazer um jornal, um logotipo como tu um jornal. E eu assim, isto realmente é uma coisa. Eu quero ser isto. E a partir daí, começa a desenvolver um bocadinho este gosto pelo design. Porque ainda hoje não sei muito bem o que é que é. Não, não. É... Sei que é alguma coisa que se tem que fazer rápido. Toda a gente me fala. Estou sempre a passar. Estou sempre a passar. Estou. 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 Eu apresentei uns trabalhos e fiz logo um modo de exemplo. Uma das coisas que eu faço mais por fora são museus, é trabalhar em museologia. É um prazer muito grande. Hoje está a ser vendido um projeto que eu fiz para o Museu Municipal de Algecidas, em Espanha. E é um projeto muito engraçado porque eu sei conhecer os sítios. O primeiro trabalho é apanhar a tal identidade, e eu conheço um site fantástico, que é o Moodle, e que dá para ter uma série de ideias. Conseguimos viajar sem sair do lugar. Não é coisa que eu gosto, mas às vezes o pouco tempo tenho para realizar o trabalho. É assim que é feita a minha pequena viagem, um pequeno conhecimento dos sítios, apesar de conhecer Algecidas. Mas os museus é um trabalho muito engraçado porque, para além de ficarem a conhecer um sítio, é depois desenvolver as várias salas, viajar por dentro de uma sala, viajar, criar uma história, porque fui o condutor, e é um dos trabalhos que eu mais gosto. É como um cabelo da instituição. É um livro que conta uma história. E a mesma coisa é um museu, ou uma melodia, ou uma exposição. Uma exposição tem de ter realmente essa tecnologia, tem de ter... E há alguma coisa que eu gosto, particularmente... Estou a fazer um que é para a Sede Vogue, e pedem... Tem uma sala deste também, um pouco mais estreita, e dizem... Vamos fazer ali, a sala do meu tio. Eu fico com o meu tio, escolhendo o que eu vou fazer aqui, esta sala... Ah, não, mas tem de ser... E eu disse, só pela sensação, quer dizer... Vamos meter fotografia e a gente já conhece o fundo. Podemos contar uma história, mas é a questão da sensação. Eu gosto de olhar para um quadrinho, tem de me transmitir qualquer sensação. E isto no museu é isto, são várias sensações que eu mostro, sala a sala. E as sensações podem ser o cheiro... Por exemplo, fiz agora um alvarinho, em Monsanto. E uma das coisas que cá está, são o sucesso, são umas caixinhas, cheiros dos vários aromas, que são colocados nos vários vinhos do alvarinho. Aquilo é um sucesso, os miúdos adoram estar lá a cheirar, mas não vão chegar nada de novo. Aquilo é limão, são coisas banais, mas o facto de estarem numa caixa. Então, os possuem-nos pelo limpo e o vinho, aquilo é fantástico. E tem uma resídua enorme que fazem isso também. Os miúdos adoram, os miúdos cheiros. No fundo é um vinho que eles não é muito apente. Mas... Onde é que surge essa coisa da música? Da música surge aqui ao lado, na casa do Tony. Eu não ligava muito a música e foi... Com 13, 14 anos, aqui na casa do vizinho Tony. Acho que já não vive aqui, é óbvio, ainda não se sabe. Acho que sim. Mas a casa do Tony... Ah, dá para olhar. Não sei se. Fui aqui na casa dele, na casa da mãe, e... Havia ao Zonda Jovem, um grupo de barquinhas, alguns instrumentos todos. Na altura já não instituiu ao Zonda Jovem. E eu tenho... Eu sempre gostei de música. É uma... Enquanto... Uma pessoa que gosta de ouvir música, não tanto como discutente. E... E ele... Estamos cinco ou seis, rapazes aqui do barquinha ali, e... Vamos voltar aqui ao Maturco e comecemos aqui a aprender guitarra. Eu comecei a aprender guitarra, mas tenho os dedos curtos. E não conseguia. Aquilo era um tremendo... Não conseguia. E desisti. Depois fui para Lisboa e era um meado que surge uma... Uma pequena brincadeira... De uma banda, que era o Zé Academia Aleluia. Comecei a tocar com eles. Tocava baixo. Mal... Mal importado. Tocava baixo também. É para não os estarem. Mas tocava muito mal. Mas tocava. Era o único que... Que sabia... Tinha algumas bases e... Tocava baixo. Ah... E neste... Decidimos aqui na Abriquinha voltar. Também uma banda. Com 91, 92. E... Eu... Era para tocar baixo. Como era o único que já trazia qualquer coisa. Um instrumento. Quer dizer... Para me rentar visar aquilo. E... Enrangei uma bateria. Ali da... Da... Da Tuna. Da Casa do Povo. Enquestaram-nos uma bateria. Partei lá. E fizemos um casting por bateristas entre os amigos. E não havia nenhum... Afinado-se com aquilo. Eu com o baixo. Como estava sempre a olhar para o baterista. Desacadunhá-lo ali. Olha, vou eu. Vou eu. Pronto. E foi outro rapaz para baixo. E acabei por ir para a bateria. Eu nunca tive a aula de bateria. Eu não sou um grande baterista, nem nada. Mas... Dá-me um gozo enorme por bateria. É uma das coisas que... Um dos prazeres enormes que eu tenho na minha vida. É tocar ao vivo. E... E... Estar lá até em cima. Estou lá em pedaço. Bates alguém. E depois... Fazes perugia. Sim. Não. Mas é... É uma coisa engraçada. E depois foram surgindo vários projetos acabando de uso. E pronto. E depois acabando... O Stoller da Pertace. Foi assim um projeto que foi... 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 O maior projeto. Por assim dizer. Porque havia disponibilidade de todos e... E... Espeço grupo no Teatro de Virginia. Lá em cima de um grupo. Possivelmente. Já... Há uns bons anos. Há uns bons anos. Pois aliás... E foi o concerto... Foi a banda que toquei mais. E fiz mais concertos. E íamos aqui. E lá. E íamos os quatro. E era... Eram viagens divertidas. Depois, entretanto... A francesa... Ela foi assim embora. De um dia para o outro. E ficámos ali. Pronto. Comimos já concertos. Até para Barcelona. Estámos a conseguir concertos. E... Aquilo acabou tudo. De um dia para o outro. Depois foram... Surgiram outros projetos. O SCART. Um projeto que eu gostei bastante de fazer parte. Musicalmente. Mas que era um bocado exigente. Pessoalmente. E nisto surge depois a Alice. Que é outra bateria. Não é? Melhor que uma bateria. Também natural. E... 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 Obviamente que hoje não tem tanto tempo. A bateria hoje é... É um hobby. Que acontece esporanicamente. Há um concerto. E saímos no dia antes. E vamos... Vamos para lá. E... Neste mês só estou com um... Um projeto que... Que é... É divertido. É um grupo de amigos. Essencialmente. Musical. Mas... Fazemos. Portanto, costumam atuar. É... Sim. Sim. Tocamos agora um mês ou dois. Agora vamos tocar... Outra vez... Aqui em Abrantes. A partir do dia 30 de Maio. Também na Semana Académica. E... E... É um projeto chique. É um projeto bem disposto. Que... Que... Gosto bastante. E é... Lá está. É um grupo de amigos. Essencialmente. Como é que funciona essa relação entre os anos? O desenho e a música, por exemplo. É com fome. Eu trabalho durante o dia sempre com fome. Estou... Portanto, quando me ligam e eu não atendo é porque estou com fome. Ah... Estás... Não... Eu sempre gostei de música. Como estava a dizer, sempre sou sobre... Apareceu música. Pronto. Um pouco de... Todos os quadrantes musicais. Ah... E... E... Aqui na Escola de Interrogamento eu tive um professor que era o professor Acácio. Era uma figura muito engraçada que nos motivou a ouvir para a apologia. Ele me dá a conhecer a guitarra e o som, a sonoridade da guitarra. E... E... Era desenhar para a apologia, as músicas dele. Desenhar a música. E isto foi um exercício. Com nunca mais filhos. Mas que é um exercício... Espetacular. E... Realmente esta relação... A música... A música é que às vezes inspira também no trabalho gráfico. Ou seja... Há aqui uma relação muito forte. Estava-te a perguntar nessa... Dessa relação possível por isso. Geralmente quem... Quem... Como tu... Toca música, não é? Faz música. E quem tem... O outro lado... Que desenha... Que distante faz... Toca... Quem que seja... Também as organizações de instrumentos. Um instrumento que faz tudo, não é? Portanto... Há sempre uma relação... Sempre uma experiência... Não é que não se faz nada. Há... Os... 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 Os ... que eu fiz direção de arte para o João Silva, que é uma figura estupenda, um designer incrível, e ele diz uma frase, está sempre para ter nesta frase, está tudo inventado. Está tudo inventado, portanto, não, não, seja na música, no designer, as aves de falar, está tudo inventado, quer dizer, não há muito, há pouca coisa que nos surpreende, quando há, muitas vezes são más, se detenemos pela negativa. Que coisa é esta coisa? O que é que é arte e o que é que não é? Eu não sei, não sei, gostava de saber, mas senão mais facilmente se falava do Criativo Camp. Há coisas que o Criativo Camp diz, eu já fui ao CCB, ao Serral, seja o que for, e já vi exposições que não, não, fico na dúvida o que é que é e o que é que não é arte. Estudei arte, arte é tudo, e queremos projetar aqui um bocado, parece aquela coisa, ainda soube Tentupé, da PGA, já havia de lembrar-me, é uma referência da PGA, em que a pergunta que havia de desenvolvimento, que era aquela que valia mais, era sobre a cultura. Por exemplo, vou ver um texto sobre cultura. Eu vou um rapaz do entroncamento que escreveu sobre a cultura das batatas. Tem uma melhor nota do entroncamento. Porque, geralmente, também é cultura, quer dizer, agora, e aqui é o mesmo, claro, o que é que é? 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 O que é que é?